Fala galera, mais Flamengo tá de volta, deixe seu like e se inscreva, para ajudar o canal, e voltarei mais notícias do Mengão. O grupo aplaudiu o atacante, que fez o gol do título da Liga dos Campeões, ao lado de Casemiro e Rodrigo, que também ergueu o troféu. O estranho é que os três chegaram ao mesmo tempo que Fabinho e Alisson, que também estavam na final, mas terminaram em segundo, Éder Militão deveria se juntar a eles, mas teve problemas com gripe então sua apresentação está em dúvida. Em entrevista, Bruno Guimarães afirmou que foi tomado muito cuidado para não ofender os atletas ingleses. Eles foram recebidos muito bem. Aplaudimos ele, o Casemiro e o Rodrigo, mas com respeito ao Fabinho e ao Alisson. O que eles fizeram foi uma campanha bonita. Com o brasileiro vencendo, a gente fica contente, disse o atleta do Newcastle. O grupo que atuou hoje só trabalhou com a equipe reserva e não fará parte da seleção nacional para a partida de 2 de junho contra a Coreia do Sul. Somente contra o Japão, no dia 6, eles devem ter a chance de começar o jogo. A principal questão no time titular de Tite S. Ederson poderá jogar. Ele se queixou de dona coxa esquerda ao deixar o trabalho de hoje. O Everton deve ser escolhido se não puder jogar. Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alec Sandro, Fred, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Neymar, Richarlison e Rafinha serão os titulares. Deixa nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais. Não se esqueça de se inscrever, para ajudar nosso canal, vocês são foda.